Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais vídeo pro canal e bora pra mais um vlog. Lembra que no último vídeo eu fiz a compra da Ring Light? Pois bem menina, chegou muito rápido. Eu fiz a compra com vocês na terça, chegou na quarta, hoje é quinta-feira. Então já vou fazer o unboxing com vocês porque eu não cheguei a abrir. Eu comprei primeiro esse tripé, um tripé de mesa e a Ring Light que eu mostrei pra vocês. Vou abrir primeiro o tripé que eu tava precisando também. Eu costumo gravar muito em mesa e eu senti a falta, eu sempre faço uma gambiarra pra poder apoiar o celular. Daí eu vi esse, eu paguei R$22,00. Só que nos comentários tava falando que era bom, então eu acreditei. Se vocês quiserem eu deixo o link pra vocês. Falaram que ficaram surpresos por conta do valor, ele era firme, não era molengo. Mas ó, ele é assim de... Nossa, bem sujo. Ele é assim de montar, deixa eu montar aqui com vocês. E ele é retrátil, na verdade eu vou dar uma limpada. Deixa eu pegar um álcool. Esse daqui. Nossa, é firme mesmo. Se tiver certo, o que eu tô fazendo? O Pedro está montando e eu vou abrir a Ring Light que veio nesta caixona aqui, mas super leve. Veio uma caixinha dentro da caixona e também veio o tripé. Olha, vem até na case. Eu não comprei daquele link que eu mostrei pra vocês no vídeo. Eu acabei achando um outro, que era um pouquinho mais caro, mas eu sabia que vinha essa case. Eu deixo esse link também se vocês quiserem, tá? Esse daqui é o tripé. Vamos ver se ele é firme, porque é a minha, né? Já não tinha nem muito parâmetro. Eu falo pra vocês que eu posso deixar o link, porque eu sei que tem gente que trabalha com naios designer, extensão de cílios, que gostam de ter essas luzes pra fazer maquiadora também. Ó, veio bonitinho, veio na caixa, aí veio o manual, a fonte, aí isso daqui eu não sei o que que é, e os dois bastões, e mais um cabo, e o tripé. E mais um tripézinho, eu acho. Pera aí. O Pedro conseguiu montar a de mesa. Olha, ela é bem pequenininha e chega, acho que no máximo, 45 centímetros, algo assim. E essa bolinha aqui é pra ser, tipo, maleável, sabe? Pra eu poder fazer assim, pra baixo com ela. Ela pediu por dentro do plástico. Testando até onde ele sobe, fica bem alto. Mas o bom é isso aqui, ó, que já vem com o tripé também, né? Porque eu não vou precisar ficar fazendo aquilo que vocês viram no último vídeo. Uma ring light só com tripé, igual tá aqui, e uma luz atrás. Vou ligar pra vocês verem. Aí pra ligar, segura aqui no botão, e controla a cor por aqui. Não vou mirar na luz, porque aí vai desfocar tudo. Mas parece ser bem forte. E a softbox, ó, já tá indo ali no caminho de finalmente descansar. Não, brincadeira. A softbox eu não sei se eu vou descartar, porque às vezes é útil. Agora a ring light eu vou, porque ela realmente não segura mais nada, tem que ficar dando tranco nela. Um teste bem básico com a luz. Essa aqui é a luz branca, mas é bem forte. Ó, daí luz amarela. Pra eu ficar assim, parecendo raio de sol. Aí aqui é a que eu nunca uso, que é a mais fria, que eu fico azul. Não gosto dessa luz, porque seria mais próximo do natural, que é isso daqui. Eu amei. Tomara que dure. Eu vou tentar tomar o máximo de cuidado, porque assim, às vezes no dia a dia a gente acaba relaxando, sabe? Escuta o baile dela. Ela quer descansar, né? Ela desgrudou aqui, tá vendo? Isso aqui tá mole. Eu coloco o celular, o celular vai caindo assim, porque não tá mais segurando, né? E aqui também não segurava mais. Você colocava, ela ia descendo. Ela tinha um limite pra ficar. Aqui em casa nós temos esses spots de LED. Não ilumina bem o vídeo. Então fica longe, sabe? Principalmente à noite. Nossa, a iluminação aqui dentro de casa é bem baixinha. É bom pra descansar, né? Pra poder dormir. Então essa daqui vai me ajudar muito. Também não comprei aquela que eu mostrei no vídeo pra vocês, que era 500 e pouco. Porque era 40, não sei se é watts que fala, de potência. E essa era 80. Então eu pensei que seria mais forte, né? E vai ser muito útil pra gente gravar muitos vídeos. Olha como fica, sem iluminação nenhuma. Aqui dentro de casa. Um breu, né, gente? É um breu. Acabei de secar o cabelo, pra passar óleo. Eu tô com muito dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio. Porque hoje a gente pretende começar a montar as lembrancinhas do civil. Lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo passado? Cabelo seco. Eu cortei meu cabelo recentemente, antes da formatura, se eu não me engano. E, nossa, mudou meu cabelo completamente. O que que umas pontinhas não fazem, né? Isso é um sinal. Se você tá com as pontas aí, tudo rala, vai cortar essas pontas. Porque não adianta ficar segurando, gente. Quando o cabelo começa a ficar ralando nas pontas, o melhor é dar uma cortadinha mesmo. E eu fiz porque eu ia fazer penteado, né? Da formatura. É, mas isso aqui também não é pra decorar. É, isso é pra decorar, mas não dá cheiro. Ah, não dá cheiro? Só essas aqui que não cheiro. O seu escritório, ele é bate-vento, é fechado. Fechado. Então pode... Só o jarro funcionário. A gente escolheu essa essência aqui, de broto de bambu. Aqui tem várias. Foi muito bom ter vindo na loja. Foi indicação da minha cunhada. Ele ensinou a receita pra gente. E em casa a gente vê se dá certo. Tô levando o funil também, pra poder colocar nos vidrinhos. A gente encontrou tudo aqui. E o Pedro tá levando pro escritório. Qual que é, amor? Que você escolheu pro escritório? Azul? É esse? É, ele não pegou ainda. É, ele vai pegar lá. Você tem que mandar cheiro ou não? É, essência? É. Olha, geralmente... Gente, aqui tem tudo. Tem todos os pratos. Vários modelos. É que os pratos que vocês viram que eu comprei no Mercado Livre, né? Forminha. Adorei essa loja. Muito legal mesmo. As varetas têm várias cores. Continuando o nosso vlog, hoje é dia de montar as lembrancinhas. E eu tô enviando aqui por Motoboy as minhas forminhas de doces. Eu escolhi alguns doces finos pra colocar na mesa. E aí eles não vêm com forminha, né? A gente que tem que comprar a parte. Pra quem vai entrar no mundo das noivas, já saibam disso. Normalmente os doces finos não acompanham forminha. A gente que tem que comprar. No sábado eu fui numa casa de... Que vende coisas de festa, sabe? Embalagem. Eu escolhi essa forminha aqui, que parece uma flor. Olha que linda. Eu comprei 90. E eu pedi 100 doces. 10 vão ficar na caixa, mas como eu expliquei pra moça, não tem problema porque eu vou usar de 70 a 80 pra colocar na mesa. E eu conversei isso com o decorador. Só que como essa semana foi muito corrida, trabalhei, não tive tempo de enviar. Tô enviando hoje. Daí eu já chamei o motoboy. Vou só embalar bonitinho pra ele poder levar pra ela. E aí eu só vejo essas forminhas no dia do casamento. Passei na Calunga agora cedo. Passei na costureira. Passei na Calunga. Passei na lavanderia pra levar meu vestido. Hoje o dia começou cedo por aqui. Eu passei na Calunga pra comprar as coisas que a gente precisava pra fazer as lembrancinhas. Aqui em casa só tem uma tesoura. E essa aqui eu levo pra minha casa também depois. Comprei a cola quente que eu vou precisar pra colar os bambus no vidro. E os laços também. E aí eu comprei essa cola quente porque a que a gente tinha aqui só Deus sabe. Usei muito na época da escola e agora ela sumiu. Antes das lembrancinhas, vamos abrir juntas meu sapato do casamento. Eu quis comprar um sapato que eu pudesse usar depois. Principalmente pra esse que é agora que é uma coisa mais simples e tal. Então eu não queria comprar e depois não usar nunca mais. E eu achei esse daqui muito lindo. Foi uma saga também esse sapato. Comprei, daí chegou. Ficou, achei que ficou pequeno. Daí eu mandei de volta. Quando eu mandei de volta, eu recebi um vale compra pra recomprar o sapato no site. Não tinha mais o meu tamanho. Não tinha o tamanho que eu queria. E aí eu fiquei entrando todos os dias. E coloquei uma data. Eu falei, se não chegar no estoque o meu tamanho até a segunda-feira do início da semana do casamento, eu vou comprar outra coisa. Mas eu queria muito esse sapato. E eu fiquei entrando, entrando até que uma noite. Acho que foi na... Ai, a gente não lembraria. Mas eu entrei a noite. Eu dei um grito. Eu tava sentada na sala. Meu sapato voltou. E aí temos o sapato aqui no tamanho certo. Chegou bem rápido. Eu comprei no site da Luísa Barcelos. Então eu vou mostrar agora pra vocês. Ele chegou ontem. Mas ó, eu só tirei da embalagem do correio. Aí veio o saquinho. Vocês viram que hoje eu tô totalmente diferente de como eu iniciei o vídeo, né? Pois é, São Paulo. Tava frio. Aí esquentou. Hoje tá 32 graus. Voltando pro que importa. Ele veio assim. Eu não tive tanta curiosidade de abrir ontem à noite. Por quê? Eu já tinha tido acesso a ele, né? Quando chegou da outra vez, que eu achei que ficou pequeno. Eu achei a forma da Luísa Barcelos. Eu nunca tinha comprado nada da marca. E eu achei pequeno. Não sei se só desse sapato. Enfim, normalmente, salto alto, eu uso 37 pra ficar ok, ficar com uma folga. Só que o 37 desse ficou muito a conta. Parecia que eu tinha pego emprestado o sapato. Aí eu falei, não, acho que um 38 vai ficar melhor. O sapato... Ai, gente, ele é lindo. Ele tem um brilho. Ai, ele é lindo. Pra mim, ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que eu vou conseguir usar depois. Porque apesar dele ser um sapato branco, ele não é branco branco. Ele é off-white, ó. Dá pra vocês verem bem aqui, de pertinho. Ele é um sapato off-white. E ele tem essas esferas aqui com esse brilho. Olha que lindo. Ele não é muito alto. Se eu não me engano, ele tem 8 centímetros? 10 centímetros? Não, acho que é 8, né? 10 já é considerado salto alto. Ele é um salto médio. E quando eu calcei o 37, eu achei muito confortável. Assim, eu só troquei mesmo porque eu achei que meu pé tava exatamente aqui, ó. Parou exatamente no final. Muito certinho. E ele também tinha na opção salto baixo. Um salto bem pequenininho. Acho que é tipo 5 centímetros de salto. Que na minha última opção, se esse não voltasse no estoque, eu ia pegar o salto baixo. Porque ele era a mesma coisa, só que aquele salto bloco e mais baixinho. Só que esse voltou. Então era pra ser meu. Ele veio até com esse negocinho aqui, que é pra mostrar como é que fica no pé. Ele fica assim, ó. Ai, gente, lindo, né? Eu tenho certeza que eu vou usar depois, em alguma outra ocasião da vida. Então não vai ser uma coisa pra usar uma vez só, sabe? Esse vai ser o meu sapato do casamento. O vestido, vocês vão ver no dia, no vlog. Aí eu mostro o vestido. Comecei desembalando os vidros. Veio super bem embalado. Eu comprei no Mercado Livre. Acho que eu comentei isso no outro vlog. Daí eu comprei 50 unidades. Eu tô aqui tirando do plástico bolha. Veio embalado um a um. E aí já aproveitando pra contar se tem 50 mesmo. Espero que tenha, porque se não tiver, não vai ter muito o que fazer. Só porque eu falei. Um veio quebrado. Ele bateu aqui, ó. Bem a base. Tá vendo aqui? Começou a cair uns cacos de vidro. Tomara que tenha sido só esse. Daí aqui eu tenho as fitas já cortadas no tamanho. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia começar fazendo os laços? Na verdade eu só fui cortando o tamanho. Eu até tive que comprar mais, porque não ia dar a quantidade, ó. Tá ali. Eu não encontrei aqui por perto. Então eu tive que esperar chegar. Então tem mais pra cortar junto com vocês. O restante dos bambus. Aqui vai dar três bambus pra cada frasco. E as tampinhas, que tem que ter 50. E esse fio de... Como é que chama? Acho que é fio de juta. É fio de juta natural pra colocar os bambus junto com as flores, ó. Esse daqui. Eu... A minha mãe que encontrou, na verdade. Eu ia comprar online, mas ela falou. Ah, isso é fácil de encontrar. Eu compro pra você. E aí ela trouxe. Vou mostrar pra vocês agora o tamanho que eu cortei a fita pra fazer o laço. Eu tentei cortar mais ou menos parecido no tamanho. Vai perder bastante da fita, mas eu prefiro cortar pra mais do que pra menos. Então aqui eu consegui fazer 38 fitas com dois rolos desse de 10 metros. A cor desse verde é a cor 249. Ó, eu comprei dessa marca aqui. Eu achei no Mercado Livre também. Depois eu fui tentar achar por aqui, onde eu moro, pra não ter que comprar online de novo. E não encontrei. Preciso de 38 mais 12, 50. Eu preciso de mais 12. Eu fiz um laço pra ver mais ou menos o tamanho que eu precisava. Tá por aí. Tá bem amassada. E aí eu fui cortando de acordo a primeira. Então, ó, minha tesoura nova, como tá boa. Aqui, achei ela. É essa que tá amassada. Eu fiz o laço nela e fui a partir dela. Eu vou continuar usando ela, porque ela foi o tamanho mais fidedigno que eu achei. O laço que eu vou fazer é aquele laço simples, ó. Vou mostrar pra vocês, mas tem diversas formas de fazer. Pega a fita, vê mais ou menos onde é o meio dela. Daí eu dobro assim, com os dois dedos. Passa uma por dentro da outra, como se fosse um cadarço, sabe? Por baixo. Peraí, que ela é lisa. Passa por baixo e aperta. Não aperta muito, porque aí você tem a chance de ir arrumando. Não precisa apertar muito agora. Agora, aí você vem e vai dando molde ao laço, ó. Você abre um pouco pra cá, um pouco pra lá. A medida que o laço for ficando do jeito que você quer, aí você vai apertando o meio. Eu confesso que eu não sou boa nessas coisas manuais, viu? Mas uma coisa em outra eu faço. Tem gente que tem um super dom, né, pra fazer. Eu não tenho não, já falo logo pra vocês. Pode ser que um fique bonito, outro fique mais ou menos. Mas o que importa é que é com o carinho que eu tô fazendo. Aí é só vir e cortar as pontas na diagonal. Aí eu corto uma pra cá. Agora só falta 48. Mas é isso, não vai ficar perfeito, porque é o que eu tô fazendo. Terminei de fazer os laços, fiz 50 laços. Aí agora eu vou juntar as florzinhas com o bambu. Uns mais bonitos, outros menos. Mas foram assim que eles ficaram. Eu vou por aqui no canto. Minha mãe ajudou eu a separar, a gente fez uma conta básica pra ver quanto ia dar de planta. Mas no fim foi no feeling mesmo, a gente foi separando. Veio mais bambu do que eu esperava. Eu achei que ia dar 3 bambus por frasco. Porém, dá 4 e ainda sobrou. Daí agora o que eu estou fazendo? Colando com uma gotinha de cola quente cada raminho desse. Eu acho que fica melhor e também quando a pessoa for usar não faz tanta sujeira. Eu coloquei uma gotinha bem pequena e aí ele já gruda. Eu separo o bambu das flores. Daí eu junto elas assim. Eu cortei, viu? Eu cortei bastante, aliás. Acho que mais de um palmo. Eu acho que dava pra ter cortado até mais. Se precisar eu corto depois, foi bem fácil com a tesoura. Daí eu venho aqui. Cola quente. Coloco uma gota da cola. Assim, ó. E giro assim pra cola pegar em tudo. Depois eu venho com o dedo mesmo e aperto. Daí pronto. Não dá nem pra ver. O Pedro tinha dado a ideia de a gente fazer com um pedaço de durex, mas tô sem. Com a cola quente dá na mesma e fica transparente também. Estamos na produção agora de colocar o fio de juta junto com os dois... Com o bambu e com a flor. E olha quem chegou pra me ajudar. Começou a brava. Isso aqui só que em um... Brincou muito de pião, não vai entender. Acho que sai hoje, viu? Mas sabe que horas são? Meia-noite, gente. Tô aqui desde as três da tarde. Então o Pedro coloca. Eu corto as pontas pra não ficar muito grande. Tô cortando aqui também porque era pra ter colado. Colado com cola quente um pouco mais pra baixo. Eu colei muito pra cima. E aí eu venho aqui e vejo se vai dar certinho pra colar com a cola quente. Aqui vai ser o final dele. E aqui vai ser o começo. Vou gravar o Pedro fazendo o fio porque não pegou a mão dele na hora que a gente tava conversando. Ele tava mostrando como que ele tava fazendo. Ó, amor, faz devagar. Não, do zero. E você define... Não liga pra minha unha suja, hein? Eu tava pintando lá no escritório. Aqui você vai definir o começo e aqui o final. Então você começa aqui, ó. Quando você for virando a cordinha, a cordinha que vai pro final, ela fica embaixo e não em cima, tá vendo? Aí você vai amassando ela bem forte. E aí você só apoia aqui pra amarrar. Nossa, misericórdia! E aí ela fica toda com a voltinha, tá vendo? Não tem coisa em cima. Perfeito. Aí eu dou a finalização. Daí aqui eu já comecei a colar atrás dos vidrinhos. E eu tô usando o álcool pra deixar bem limpinho pra cola pegar bem. E tá dando certo, por enquanto. Passo um pingo de cola quente aqui atrás. Um pingo não, bastante. Falei errado, tô com sono já. Passa cola quente. Aí segura aqui um pouco, uns bons segundos. E aí tá colado, ó. Todos esses daqui eu já colei. Peraí, deixa eu levantar. Aqui, ó. E bora pro segundo dia de produção. Ontem nós fomos dormir três horas da manhã. E hoje nós vamos colar os adesivos. Eu falei pra vocês que o Pedro tinha feito a arte. E minha cunhada fez a impressão. E aí vou terminar de colocar os laços. E fazer a mistura pra colocar no frasco, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês lá na loja. Que era a base da essência com a essência de bambu, que foi a que a gente escolheu. A gente vai encontrar um recipiente grande pra misturar tudo de uma vez. Vou fazer a mistura, então, da base com as essências. É bem fácil. Segundo o rapaz, a cada um litro de base, a gente coloca dois frascos de essência. Eu vou misturar no balde, porque aqui vai dar dois litros e meio. Só tá abatido, mas tá lindo. É verdade. A gente vai colocar uma essência a mais, porque o Pedro achou que talvez fosse ficar fraco. Aí é da escolha. Mas a receita mesmo é essa que eu falei no começo. A gente vai colocar um litro. Daí agora a gente coloca a essência. Então a gente comprou cinco. Pra ficar um pouco mais forte. Eu queria escolher uma essência que não incomodasse, assim. Porque tem gente que não gosta de cheiro muito forte. Aí tentasse agradar pelo menos a maioria. Eu sei que é difícil agradar todo mundo, mas... Cinco. Eu tô tampando e já tô colando o laço também. Os laços que eu fiz ontem. Coloco uma gota. Venho aqui no vidro. E colo aqui. Só apertar. Tem que lembrar que a pessoa tem que abrir, né? Pra colocar o bambu. E aí já são todos colados. Vai ficar faltando colar o adesivo. Como eu irei fazer as unhas, provavelmente o Pedro vai terminar essa parte quando a gente voltar. Eu vou sair agora pra fazer sobrancelha. A florzinha, eu ia comprar um verde esmeralda. Um verde mais escuro. Porém, eu não encontrei. Eu comprei tudo online. Se vocês quiserem, eu deixo o link de tudo pra vocês. Porque realmente eu não tinha muito tempo pra ficar saindo, pra procurar as coisas, sabe? Mas tudo isso daqui, vocês também encontram. Aquela loja que a gente foi de essência, Tinha tudo. Desde os frasquinhos, tampa, o bambu. Tinha tudo, tudo mesmo. Se eu soubesse, né? É, eu também acho que perde. Viemos tomar um cafezinho pra esperar o trecho passar, depois de ter feito as unhas. Olha o tacão. Nosso último café noivo. O próximo é... Não, solteiro no papel. Nosso último café da tarde. O próximo vai ser café da manhã de domingo na padaria. Casado. Esse produto é o melhor do mundo. Eu pego, pedo frito e abacate. Eu pego e pedo dois, porque um não preenche. De chocolate quente, o meu é um suquinho de laranja. Viemos no shopping, eu vim procurar um brinco pra minha mãe. Porque eu comprei um à tarde, só que eu não gostei muito. Aí ela falou, ah, não sei se eu gosto, eu vim procurar outro. E aqui na Renner tem uns muito bonitos. Inclusive, aquele de pétala que eu já usei, que vocês me perguntam. Amor, tira esse aqui da frente, por favor. Sempre que eu uso, vocês perguntam de onde é. É daqui da Renner. Não foi caro. Aliás, a maioria é em torno de 40, 60 reais. Não mais que isso. Olha esse, que lindo. Eu tava em dúvida pra minha mãe entre esse, esse aqui, que eu achei lindo. Esse aqui também. Mas no fim, eu vou levar esse aqui, ó. De trás, esse aqui eu tô levando pra mim. Eu acho que eu vou levar esse aqui de trás pra ela e uma corrente. Quase 10 horas da noite, estamos no mercado. Viemos fazer as compras das bebidas, que a gente optou por nós comprarmos. A gente tinha orçado, as empresas que tinham bebida, mas a gente prefirou comprar. Nós compramos refrigerante normal e zero. Os vinhos, eu comprei essas garrafas aqui, que é a minha favorita. Óbvio que não pode faltar casamento. Água também. Essa água menor aqui é pro escritório. Isso daqui é pro café da manhã de amanhã, que a minha sogra e minha caída vão se maquiar com a minha mãe lá em casa. E aí a gente vai pegar uns sucos também. Uva e laranja, né, mano? Temos um carro com muita coisa e o meu vestido, que eu fui buscar na lavanderia. Eu coloquei pra passar. Busquei antes de ir pra unha. Amanhã vocês vão ver. No caso, eu vou iniciar outro vlog, né? Mas o vestido tá aqui também. Bom, vou aproveitar pra finalizar esse vídeo por aqui. O vídeo de amanhã vai ser o vídeo do casamento, então eu vou iniciar outro. Eu coloco também um take das lembrancinhas com adesivo colado. A minha cunhada que vai colar amanhã, ela tem mais praticidade com isso? Praticidade não, mas... Esqueci a palavra, eu tô muito cansada, quero chegar em casa, tomar um banho e dormir, porque amanhã, 6 horas da manhã, eu estou de pé pra fazer maquiagem, cabelo. O nosso casamento tá marcado às 11 horas no cartório, então o dia vai começar cedo por aqui. A moça que fez minha unha falou assim, será que a ansiedade vai deixar você dormir? Eu falei, com certeza, esse negócio que eu gosto é de dormir. Espero muito ter gostado desse vlog. Vou deixar meu Instagram passando aqui. O que eu não tiver postado por aqui ainda, provavelmente eu já postei por lá. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.